Sinto que tenho de goste, guarda-me São pensado, eu sinto que não Não há mais, pouco que tenho, menos de um hipótico Sinto que tenho de gostar Sinto que tenho de gostar, eu vou dar em um sonho E agora eu, sinto que tenho de gostar E agora eu, sinto que tenho que gostar E agora eu, sinto que tenho de gostar Eu também não vou dar em um sonho E agora eu, sinto que me deixo de gostar Olha que as falhas, elas me deixo anyway E eu, professora, amém Não me chame, sou eu, não me deixo de gostar E quem deve se sentir? Seguro que vocêником, você? Agora eu, meu peraço, eu sinto que tem um termo E agora eu, pelaossa é o rendimento Songre é sem inamha, e o olhar tomei e chequei na Tunei se o da te go, o que é a ser Lekim cala de safer Ibragem, siz de bu gul, e o retina Kuzlara, korda bu gul, e o olhar Ibragem, siz de bu gul, e o retina Ibragem, siz de bu gul, e o retina Ibragem, siz de bu gul, e o retina Kuzlara, kuzlar, kec Kuzlara, kuzlar, kuzlar, kec O titan, minha bazóplar, chequem o titan Badani buton, lequeur a gide con Sobre esse bergitil, yarakam, naquil duro, com o rock Kaze se alo, dey a cevap, de chun Kicassi belan, alo, cala, ban Diga, sa volga, kaysi yuz belan, ver adi, cevap Ahir, hyona, diga, lara, shu emas, mê? Ahir, hamas, shumdan, bojlamas, mê? Tumdukul oylab, ketkene mene, sabap Top olmalam Mark, shumdan ki paqat Mene sengen oqshap, kec o'lalam E'o, kod kem kum aydah, süz kik eche? Tumduk etatah, kai mai reche? 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 Obrigado.